Vamos começar, então. Tá louco? E aí? Vai, vem falar junto comigo? Não, tá bom. Aham, um, dois, três e... E aí, travesti? Eu não tenho peito, calma, é estranho. Parece que eu tô mexendo no ombro, assim, ó. Mas eu tô mexendo no ombro. Fala, galera, beleza? Bem-vindos aos mais vídeos do nosso canal. O tema de vídeo de hoje é um Com quem é mais provável? With Kaya. Com que tá mandando um abraço. Você sobe aí, rebola. Vai ter parte de dois no canal da minha irmã. Então vamos pro vídeo, por sua vinheta. Pode por sua vinheta, baby. Vamos começar já aqui o fogo no cu. Fazer a ativa. Olha... Tu é muito cuzona. Muito... Falar de propósito. Quem é mais provável é dar PT na balada? Tu, amiga. Ai, amiga, acho que ninguém, porque a gente nunca deu PT. Em balada, pelo menos eu dou quando eu bebo muito. Em balada eu não consigo beber nada. Legal. Então, ninguém. Acho que ninguém. Agora, dar PT no nosso rolê, que é uma outra pergunta que tem aqui. Tu. Eu. Porque eu, assim... Se eu não tô preparada e eu fico bebendo crema louca, eu dou PT muito fácil. Ficar bebendo crema louca, tá. Tem leite. Pegar o boy da outra. A gente não tem isso, né? A gente divide. Enfim, mas é... Eu, é provável, enquanto fez. Pegar o meu boy? Mas depois você terminou? Ah, não. Mas se terminou já tá mais o meu boy. Eu odeio esse negócio de... Ai, amiga, que amiga não pega o ex. Amiga. Ah, é a razão. Eu sempre sofri com isso comigo. Não, vai tomar no cu. Se acabou, acabou. Se não funcionou com você, deixa a outra pessoa livre pra ver se dá certo pra ela. Sim, mas ultimamente a gente tem dividido mesmo. Posso entrar? Dar barraco bebendo. Eu acho que eu. Eu acho que você também. Mas eu acho que eu... Sei lá, eu acho que eu... Eu acho que você seria barraqueira comigo. Eu participaria junto. Tipo, eu não tenho nada de barraqueira, mas se a minha irmã for trezar com alguém, eu vou ficar... O que quem fez? O que ele fez? Eu fico maricona tirona quando eu bebo, gente. Eu viro um... Na The Week é muito tirona. A gente passa, eles dão uma ombradinha na gente. A gente vai dar outra. É, joga a peruca na carenca e fala... E aí, bicha? Tá me tirando? Sim. Ai, meu sonho é brigar com uma maricona, meu. Alô? Quem é a mais depravada? Tu, né? Tu tem um beijo. Me deu o cu. Despeçar as amigas pra ir fazer boy. Não acho que nenhuma. Eu acho que é você. Eu não sou de fazer isso. Tipo, sei lá... Gente, eu sou muito chata com esses negócios de macho. Tipo, eu não gosto de putaria, de sexualização, de ai, nossa... Tipo, se eu sair com as minhas amigas, eu quero ficar o rosto inteiro todo mundo com as minhas amigas. Eu não gosto de sair pra beijar as pessoas. Eu tenho muito isso também. Tipo, eu não saio... Se eu saio com os meus amigos, eu vou saindo com os meus amigos. Se eu quero sair com o baile, eu vou sair com o meu boy, entendeu? Sim, exatamente isso. Tipo, ai, que preguiça, gente, que... É gay que faz isso. É. Preguiça, gente. Gay que sai com a gente, daí some. Ai, cadê a pessoa? Ai, ele tá ocupado com não sei quem. Caca, 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 caca! Você ganha na loteria, fica pobre em uma semana. Você? As tuas. As duas. Bi, tu gasta dinheiro pra caralho também. Ué, mas eu ganho bem. Aaaah! Eu realmente ficaria pobre, mas não em uma semana. Acho que demorou um ano. Um ano. Uhum, talvez. Não, mas aí eu ia ficar rica. Eu ia começar a investir no meu canal, fazer dinheiro. É só botar na poupança também, que rende os juros. Vai vivendo com os juros. Ser carregada de tão louca. Tu acha que eu? Tu ouvi. Tem uma história aí que você já me contou. Mentira! 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 Pode acontecer. Já aconteceu algumas vezes, na verdade. Comigo, never. Nunca fui carregada. Ai, eu já vi. Ah, Bi. Mas eu era uma criança. Como aconteceu. Tu ainda é uma criança? Fica na louca. Não é? Entre malada, tá? Não. Quem é mais provável ser amiga de um famosinho só pra ganhar fama em cima dele? Eu acho que nenhuma das duas, Mi. Nenhuma das duas. A gente é muito real. Tipo, não gosto, não gosto. Gente, nossa. A gente vai assim com cada um, na verdade. Ai, não gosto, Bi. Tem gente que não bate. Porque a gente tem uma energia muito parecida. Então, se uma pessoa não bater com uma, não bate com outra. Sabe que tem umas pessoas que eu não gosto que você tem? Uns gays, tipo... E tu que brinca com as pessoas? Vou lá, brinco também, entendeu? Faço a indireta no Instagram. Dá um follow, bloqueio e vai lá e volta a falar com a pessoa. Fico puta! Possessa com essas coisas. O mundo correu, né? Quem é mais provável ser expulsa de uma festa? As duas é provável. Sim. As duas, com certeza. Ai, Bi, imagina que péssimo. Nossa, ela deu muito pra copiar. Eu saio. Ai, olha isso aqui. Dar o cu no banheiro. Que que é isso? Você nunca? Eu nunca? Nossa, nigga. Tá bom, então. Na iate ainda. Auxi. Cara, ela é belíssimo. Quem é mais provável de se tornar integrante da maçã dos cocos? Você? Não. Tua cara, Bi. Mamãe não gosta, mamãe não quer. Viu? Nossa, mas é... Gente, todas as mesmas perguntas. Vocês não tem credibilidade pra fazer porra nenhuma. Olha aí, 10 perguntas de pegar vários na festa. Dá várias. É que não tem, porque se tivesse, pegaria vários. Sim. Fazer homenagem. As duas. Eu nunca fiz. Eu não faria. Ah, você não faria comigo? Não. Olha aí, você tocou num ponto. Eu ficar com alguém por interesse. Não, não. Não vou jogar essa culpa na minha irmã, porque depende do interesse. O interesse era seu também. Por interesse monetário, não. Ah, não. Monetário, não. Por fama também não, tá? Fama... Agora, tipo, outras coisas assim que não... Materiais, talvez. Coisas materiais não, só coisas momentâneas. Nossa, dormir no meio de uma transa. Ai, amiga, é minha cara? A tua acho que também. Bonecão. Bonequinha, meu. Ai, eu acho que dormir é demais, mas ficar muito fedeada e ficar tipo... Aham. Girl, só. Sem um pilzinho assim, sabe? Eu. Nossa, já me ocorreu várias vezes. Quando eu saí com um menino, que tipo, eu nem queria transar com ele, né? Veio isso. Ai, fez todos os processos, mas não chegou na penetração. Ai, quando foi chegar na prisão, eu falei... Ai, vou deitar aqui um pouquinho. É uma série, quero uma série. Ai, tipo, eu fiquei muito fedeada. Eu falei, nossa, foi uma bosta, assim, sabe? Eu já tinha sido com ele antes, mas depois foi uma merda. E aí, ele pegou e falou assim, vou embora. Eu falei, não preciso. Não preciso. Ele falou, não preciso ser coçada. Ai, sei lá. Eu falei, tipo, ai. Ai, amiga, quando você quer ser coçada, você não repara, né? Não. É normal. É que você fica entediada muito rápido, eu acho. Ai, você acha naturalmente. Simples. Responder críticas e responder da melhor forma, sem ofender a pessoa. Mas atingir o cheiteiro. As duas. Também a gente milita. A gente milita. A gente milita no ponto certo. Com aquela sua amiga. Aquela sua amiga na... Como é? Na bubu. Nossa! Amiga, a gente acabou com ela aquele dia. Gente, uma gay. Acabou. Não, eu vou contar essa história que ele não é meu amigo, né? Sim. Eu tava numa balada com a Caio, e aí a gente tava meio que vendo de outra balada. Uhum. Só que o amigo dela foi ver ela, né? E aí ele me conhecia pelo Instagram e tal. Tipo, nunca vimos pessoalmente. Eu nem sabia quem era o fulano. Eu até tirei ele dos meus melhores amigos depois desse dia. Eu nem sabia quem era o fulano. Ele chegou e falou assim, você que é o homem que se veste de mulher. Aí tipo, eu tava meio louca, sabe? Então eu não consegui levar a brincadeira. Ok, Bi? Uhum. Aliás, a gente tava louca, né? Sim. Ele foi me ver, gente. Ele só foi pra balada pra me ver. Eu fiquei tão puta, tão puta que aí eu falei, agora a gente vai pra outra balada. A gente vai ficar sozinho. Nossa, e tipo, todo mundo falando pra ele pedir desculpa. E eu assim, eu não vou falar com você. Eu só vou falar com você quando você não pediu desculpa. E eu atizando a trava. Bate nele, vai. E ele não queria pedir desculpa. E a Caio conversando com ele, um amigo da Caio conversando com ele. E a bicha não queria pedir desculpa. E tinha uma travesti belíssima que a gente conheceu. E a gente ficou super puta. E ficou tipo, e aí, caralho? Nicole é o nome dela. Belíssima. Nicole, você é perfeita. Perfeita. Me segue no Instagram e manda mensagem. Você de volta. Perfeita. Bafa. E aí a gente pegou e falou, beleza então. E aí a gente foi pra outra balada mesmo. Mas a gente militou aquele dia. Nossa, sim. Beber e chorar na balada. Ah, tu né? Eu. Gente, não, mas... Todo final de semana é uma mensagem diferente. Amiga, surtei. Ai. Não, mas recentemente eu tenho sur... Tipo, faz tempo que eu não surto de chorar. Eu surto de ódio agora. Ódio. Tipo, eu quero matar a pessoa e entrar um facão com o dela. Amiga, tem que ir com calma. Ah, emoções, né? Orgônio, né? Mas eu, gente... Nossa, várias vezes... Tipo, eu já fiquei baby e comecei a me declarar pras pessoas e ficar... Nossa, eu amo tanto você. Você é tão perfeita. O que é que eu tô usando a minha vida? Pegar um fã. Minha vida, resumida, amiga. Ai, eu nunca peguei um fã. Ai, nunca peguei. É fazer tragédia na sua vida, Bill. É porque é aquela coisa, tipo, não fã. Tipo, eu não gosto de falar fã. Seguidor. Mas quando você... Por exemplo, o seguidor te conhece. Ai, você começa a dar bola pra ele, que não sei o que, ela mudou, B. Já era. Ai, ele vai te conhecer de verdade, vai ver que não é tão interessante assim. Nossa, gente, direto isso. Tipo, já virei pra vida. Porque, gente, o que as pessoas gostam é hipope. Tudo que as pessoas gostam é hipope, entendeu? Então, ai, ela começa a te conhecer de verdade, que não sei o que, não acha tão interessante. Igual a época, as vezes a gente não é mesmo. Sim, gente. Isso daqui é uma personagem. É, pessoas normais. Personagens. Isso daqui vocês não vêm no personagem. Meu nome é Bárbara, na verdade. Não é Bárbara Beach. Trolei vocês. Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou... Ai, precisa rir de tudo que eu falo, não posso abrir a boca. Gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa um comentário e vai ser bem legal, tá bom? Vai, atravessi, beijando. É isso. As minhas... O canal é meu, né? As minhas sociais estão aparecendo aqui na tela, me seguem a Zakaia e vai estar na descrição porque eu não quero colocar dela. Porque você não sabe, na verdade. Ah, Bi, eu uso o Filmora agora. É isso, meninas. Um beijo e eu fui. Um beijo. Do Zou. Até na lista e do YouTube. Eu não sou a única, mas tem. É louca.